Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 3 do nosso treinamento do zero aos 10K. Lembrando que a nossa primeira aula, nós fizemos o nosso alinhamento de expectativa, onde eu expliquei como que vai ser os processos e como vai funcionar toda a jornada nesse treinamento. Na aula 1, que foi a aula de ontem, eu fiz simplesmente o processo de criar os perfis no Google Chrome e eu fiz login nas contas do Facebook. E hoje, que é o nosso terceiro encontro, a aula de número 2, eu vou mostrar na prática como que vai ser feito o processo de aquecimento para a gente fazer o processo de contingência da forma correta, para a gente não tomar bloqueio, tá? Se eu simplesmente pegar uma conta de anúncio nova, por exemplo, e for já anunciar direto, além de não vender por não ter uma página aquecida, eu vou tomar bloqueio direto e isso não é funcional. Então, a gente trabalha aqui na empresa com um processo de aquecimento bem detalhado, tá? Não precisava, para falar a verdade, de uma aula para mostrar isso. Eu poderia ter mostrado isso ontem, só que como eu quis fazer um treinamento 100% prático, compartilhando todos os passos, eu deixei a aula de hoje para mostrar como vai ser feito o processo de aquecimento da forma correta, tá? E aqui eu vou mostrar fazendo em todos os perfis. E lembrando que eu vou reservar um tempinho também para a gente bater um papo aqui, para tirar as dúvidas de vocês e tudo mais, tá bom? Boa noite para todas as pessoas que entraram aí. Vamos com o pézinho no chão, mas sonhando alto. Isso aí, Maciel. Pé no chão, mas sonhando alto. Boa noite para todo mundo aqui. Pessoal, vamos lá então. Já vou compartilhar a tela aqui. Lembrando que ontem eu vim aqui no Google Chrome, eu criei os perfis aqui como treinamento e eu fiz login dentro de cada perfil aqui no Facebook. Então, como que vai ser o processo de aquecimento? Eu vou entrar aqui no Facebook da pessoa, tá? Que eu fiz o login. E é bom eu curtir algumas coisas, tá? Algumas postagens bestas, como essa aqui por um exemplo. É bom eu curtir. Aí vai navegando no feed e tal. É bom comentar algumas coisas também. Não precisa ser coisa besta. Opa. Fiquei no anúncio sem querer. Só vai um por vez. Pode ser coisa besta? Só para dar uma comentada mesmo? Para o Facebook ver que é uma pessoa de verdade? E aí a gente pode compartilhar, por exemplo, um anúncio patrocinado desse aqui. Que é um anúncio... Aparece um vídeo. Parece ser um vídeo institucional, mas um vídeo bem bacana. Acho que ele já até foi compartilhado. Deixa eu ver aqui o perfil. Aí foi compartilhado aqui. Eu mesmo curti o meu próprio vídeo. Vou comentar. E não tem muito segredo não, tá? Essa parte aqui de aquecimento, ela é bem simples. É só curtir algumas coisas. Comentar algumas coisinhas simples. Pode ser emotions mesmo, as carinhas. Compartilhar uma coisa ou outra. Isso aqui a gente tem que fazer durante uns três dias. Para o Facebook ver que é uma pessoa normal utilizando o perfil. Antes da gente entrar no business. Que é o... Olha só. O mercadeiro tem prejuízo líquido de 34 milhões. É sempre bom a gente dar uma navegadinha fazendo isso em todos os perfis. Que no caso que eu fiz no perfil número um. Pode-se dizer que o processo de aquecimento, ele foi feito. Por mais que dava para eu curtir mais coisas, compartilhar mais coisas e tudo mais. Mas eu vou fazer de forma simples. Para vocês pegarem aqui. E me acompanharem. Basicamente, o processo é esse. Eu vou entrar em todos os perfis. Curtir algumas coisas. Comentar outras coisas. Fazer um compartilhamento. Igual, por exemplo, esse aqui. Compartilhar no feed de notícias. Sérgio Gonzaga compartilhado. Vou curtir algumas coisas e tudo mais. Que eu vou comentar. E pronto. E esse processo de aquecimento, ele é bem simples, tá? Um detalhe bem prático. Prontinho. Feito no perfil número dois. Eu vou no perfil três. Foto dos dogzinhos. Ah, esse aqui é o perfil do cara que... Alarme. Pô, eu tô entendendo nada. O perfil do cara que é gringo. Vou fazer esse processo bem simples aqui. Beleza. Vou no quarto perfil. Fazer umas três curtidas. Igual, esse aqui eu vou compartilhar. Como se fosse uma informação. Vou curtir. Vou curtir esse. Vou curtir esse. Que é a família. Esse aqui eu vou comentar. Colocando uma carinhazinha. E beleza. Curtido. Comentado. E compartilhado. Agora falta o perfil número cinco. A gente faz o processo nele aqui. E pronto. Vou colocar uma carinha triste. As relações humanas são estranhas. Quer dizer, você passa um tempo com uma pessoa, comendo, dormindo, vivendo e amando, conversando com ela em dois lugares e um dia tudo acaba. Bem triste isso, né? Curtir aqui. Comentar. E pronto. Ok. Deixa eu abrir aqui. O perfil 1. Deixa eu ver se eu já mostro alguma coisa aqui. Bem básica. Ou se eu deixo para outro dia. Está com o perfil de identidade verificado. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui no meu cronograma. Vamos lá, pessoal. Eu queria separar um pouquinho da live de hoje para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês tirarem dúvidas. Seja do treinamento, alguma dúvida que vocês tiveram desse processo. Qualquer coisa que vocês tiverem, podem perguntar aí. Que agora o momento é de perguntas e respostas. Vou mostrar o processo de criação de páginas de IBM Limitada. Mas, eu vou deixar isso para a próxima aula, que vai ser segunda-feira da semana que vem. Então, segunda-feira da semana que vem, eu vou mostrar como criar as chamadas BMs ilimitadas. Tem que criar um Chrome para cada perfil? Sim, Edson. Porque se você usar o mesmo Chrome para mais de um perfil, você vai tomar bloqueio nos dois ou mais. Porque você teria uma atividade em comum. O pessoal já esclareceu aí. Esmênia e Dione, obrigado. Bora conquistar os 10K. Isso aí. Tamo junto. Quantos dias temos que fazer esse processo? Flávio, eu compartilhei aqui ontem um bloco de notas. Vou mostrar para você aqui de novo como que é esse processo. Vão ser basicamente 10 dias. No dia 1, que no caso foi ontem, é só logar no perfil. Dia 2, dia 3 e dia 4, a gente vai curtir, comentar e compartilhar. Já no dia 4, a gente vai acessar ou criar a BM, que é o Business Manager. Que é o businessfacebook.com. Isso aí no dia 4, a gente vai acessar ou criar. No nosso caso, nós vamos criar. Nós vamos criar a BM ilimitada. Isso aqui vai ser feito na segunda-feira da semana que vem. Na segunda-feira da semana que vem, eu vou ensinar como criar a BM ilimitada. Tá bom? E aí, no dia 5, no dia 6, nós vamos curtir e comentar. Que aqui vão ser outros assuntos também. Que nós vamos fazer em live. No dia 7, a gente faz a primeira campanha de... Primeiro anúncio patrocinado, que é uma campanha de curtida ou de tráfego. Dia 8 e dia 9. A gente também faz o processo de aquecimento, mas temos um anúncio rodando. E no dia 10, nós já vamos começar a vender. Lembrando que isso aqui não é dia... No caso, isso aqui é diariamente. Mas no treinamento, isso aqui vai ser nos dias do treinamento. Então, nos dias do treinamento, nós vamos fazer isso aqui. Então, daqui 14 dias, nós vamos começar a vender. Daqui duas semanas, nós vamos começar a vender. Mas nós vamos fazer esse processo aqui. Lembrando que o seguinte... Como o treinamento, nós vamos ter vários convidados especiais. Vamos ter vários temas para a gente conversar. Várias coisas para a gente fazer durante esse processo. Eu não vou fazer todas as lives curtidas, comentários e compartilhamento. Isso vai ser responsabilidade de vocês. Eu vou fazer sim, mas no meu dia a dia aqui mesmo... Eu até posso, talvez, fazer em live, mas não tem necessidade para a gente não perder tempo. Por isso que eu fiz essa aula de hoje. Para vocês verem como é bem simples. É literalmente curtir alguns posts, colocar algumas carinhas como comentários, fazer um ou outro compartilhamento para aquecer o perfil antes da gente entrar no business. Entrando no business, a gente já consegue anunciar normalmente, sem ter que movimentar muito esse processo de aquecimento. Quero lançar um produto. 3K para validar via WhatsApp é pouco? Douglas, depende do que é validar para você. Para você validar um produto no mercado, se gasta muito mais do que 3 mil. Mas, para você validar uma estratégia lucrativa, com 3 mil reais você consegue. Inclusive, vai ser um dos temas das lives que eu vou fazer aqui. Eu vou ensinar a vender e ganhar dinheiro através do WhatsApp. Nós vamos fazer tráfego, vamos ter um funil de vendas. O cliente vai chamar a gente no WhatsApp para a gente fazer a venda. E vai ser um funil que o custo por venda vai sair muito barato, apesar que ele vai gerar um certo trabalho. Tá bom, Douglas? Mas isso aí eu vou ensinar. Com 3 mil reais dá para você aplicar sim. Mas dá para você validar uma estratégia lucrativa. Para você validar um produto no mercado, para ele ser conhecido. As pessoas falarem bem dele, como por exemplo, o Magnifique Paris e tudo mais, demora um pouquinho. É mais do que uns 3 mil reais de investimento. Tá bom? Mas dá para você validar sim uma estratégia lucrativa vendendo pelo WhatsApp. Inclusive, se você assistir a aula que eu vou fazer no treinamento, você já vai ter essa estratégia validada. É só você aplicar e ganhar dinheiro. Vai ser encapsulado ou infoproduto? João, na verdade, vai ser encapsulado. Tá? Como eu abri a Caps Digital, uma empresa full e-commerce, 100% das minhas vendas e do meu ecossistema hoje, ele é 100% voltado para os encapsulados. Quando será lançado o produto do treinamento 0 a 10K? Ele já foi lançado, tá? Nós estamos começando a fazer alguns testes aqui no produto antes de eu começar ele no treinamento. E eu vou começar as minhas campanhas junto com vocês. A gente só está fazendo uns testes antes para ver como que vai ser o andamento das ofertas que a gente fez. Posso verificar dois perfis com o mesmo documento? Pode sim, José. Acontece muito isso. Um dos vendedores que a gente pega os perfis dele, ele usa o mesmo documento para verificar alguns perfis e verifica de forma tranquila. Já pode falar o nicho para criarmos a página ou vamos seguindo passo a passo? Alessandro, nós vamos fazer passo a passo juntos, tá bom? Eu sei que a gente fica um pouco ansioso e tudo mais, mas eu quero fazer todo o passo a passo junto com vocês porque eu também vou criar a página, eu vou colocar foto na página, eu vou aquecer a página e por aí vai, tá bom? Só que eu vou revelar no momento certo, tá? No momento ideal, eu vou revelar qual vai ser o produto e como vai funcionar. Matheus, boa noite. Quero saber se você irá disponibilizar algum produto seu para a gente vender e como irá funcionar. Sim, como eu comentei aqui, eu vou liberar um produto meu para vocês venderem e no momento certo eu vou revelar. Como faz para ligar cada conta do Facebook em contas separadas do Google? É o seguinte, André, dentro do Google Chrome, você vai clicar aqui no perfil, lá embaixo vai ter a opção adicionar perfil. Você vai clicar lá em adicionar, colocar aqui exemplo André e vou concluir, está aqui adicionado. Quando eu clicar aqui agora, vai ter aqui o perfil, exemplo André. E fazendo isso, você cria ali certinho, tá bom? Deixa eu ver agora como é que eu faço para tirar o exemplo do André. e vou clicar aqui na bolinha. Exemplo André. Ok. Vamos promover um produto da sua escolha ou cada um escolhe o produto que quiser. Vocês podem ter autonomia de escolher o produto que vocês quiserem, tá? Eu vou utilizar um produto aqui, quem quiser utilizar o mesmo que eu, pode usar também, tá? E quem quiser pegar um produto paralelo, seja próprio produto ou de amigo, qualquer coisa do tipo, você pode vender também. Qual estratégia vai usar para levar o lead até a compra? Nós vamos ter duas estratégias, Romário. A primeira vai ser tráfego direto com conversão mais remarketing e a segunda vai ser a estratégia do WhatsApp com campanhas de tráfego, campanhas que não caem. Gostaria de saber quando vamos poder virar produtores pela Caps Digital. Fala, Matheus Vicente. Como é que você está? Mais para frente, eu ainda estou no processo de abertura da empresa, todos os tramas para a gente começar, mas em breve vocês vão poder se tornar produtores aí pela Caps Digital, tá bom? Lembrando que a Caps Digital, eu só vou permitir a entrada de produtores de pessoas que eu conheço, de pessoas que foram afiliados meus ou de pessoas que eu conheço do mercado, ela não vai ser uma empresa aberta ao público, tá? Não é qualquer pessoa que entrar em contato com a gente e quiser pagar para criar o produto que nós vamos permitir. Que agora eu vou fazer um trabalho de acompanhamento maior com os produtores, que a gente inclusive já faz hoje com os produtores que a gente já tem, tá? Mas, e por conta disso, eu vou restringir o número de pessoas para que todas as pessoas que entrem tenham sucesso. Numa empresa que eu fiz parte, a taxa de aproveitamento dos produtores era muito baixa por conta da gente não conseguir fazer um trabalho como eu quero fazer agora. Então, por conta disso, vai ser uma empresa exclusiva para as pessoas que já têm um relacionamento comigo. Quando toma bloqueio, excluir a conta ou a BM da matriz? Você, na verdade, manda a BM. É o seguinte, acerto o lotofácil, vamos lá. Quando a gente começa a vender, por exemplo, eu tenho aqui o meu perfil lixo de BM, certo? Os perfis que eu vou anunciar, as BMs no caso, eu compartilho a BM com o perfil lixo. E quando a BM toma bloqueio, eu vou e removo a BM do meu perfil que eu estou anunciando e deixo somente no perfil lixo, tá? Isso vai fazer com que os perfis não sejam bloqueados. Você usa a Zana? Eu não uso não, Cravo. Eu tinha que usar por organização, mas eu não uso. Quando estivermos anunciando conversão, temos que fazer esse processo de curtidas em todos os perfis diariamente? Sim, tá? Vocês vão sim ter que fazer isso diretamente. Todos os perfis vocês têm que fazer em curtida. Na criação do Chrome, não precisa logar com o e-mail? Não precisa não, Mar. Uma coisa é o seguinte, Mar. uma coisa é você criar um perfil no Google Chrome. Outra coisa é você criar uma conta no Google, tá? Você pode criar o perfil no Google Chrome sem ter que ter um e-mail. Estou com o pixel instalado e compartilhado em uma conta que nunca usei. Posso continuar com elas? Você pode usar as contas, mas eu recomendo criar um pixel do zero junto comigo. Matheus, você vai falar sobre o iOS 14, as atualizações do Facebook? Sim, tá? Eu vou falar sobre isso, vou mostrar como que faz para ter estrutura própria, verificar o pixel e verificar o domínio. O que acontece se leva a bloqueio em conta verificada? Acontece, você pode solicitar análise e ela pode voltar ou não. Lembrando que conta verificada ela demora um pouco mais para se tomar bloqueios. como faz para verificar o perfil? Enviar o documento? Exatamente, é só enviar o documento lá no perfil que ele vai ser verificado. Depois do game valendo, quanto tempo que tenho que dedicar, tenho que fazer o atendimento ao cliente, fazer um pós-venda, etc. Aí vai depender da forma como você vai trabalhar, se você vai usar muita grana ou pouca, mas você consegue determinar isso, tá bom? Com o seu investimento. Boa noite, Matheus, comprei a conta com aquele número lá, o rapaz falou que só vai conseguir me entregar assim que o toque foi reposto. Deve que na hora não tinha, mas o pessoal que eu pego o perfil, eles mandaram, tá? E eu acredito que ele já tem, pode dar um toque lá e pergunta para ele. Aconteceu exatamente o que você falou, eu criei um perfil novo hoje, quando fui verificar a identidade, me bloquearam. Exatamente, Rony, você tem que usar um perfil, você tem que fazer o processo longo, tá? Qual que é o processo longo? Eu tenho ele aqui, olha, você vai logar no perfil, você vai aquecer ele, tá? E aqui, mais ou menos, no dia sete, você pode verificar o perfil, se for um perfil que você logou nele pela primeira vez, se você fizer antes, você toma bloqueio. Eu vou usar os perfis das irmãs e sobrinhos, você está me afirmando que não vai bloquear o face deles para sempre, certo? O que pode acontecer, Rony, é bloquear o business, mas bloquear o perfil, não, tá? Se você fizer o processo de aquecimento certinho, você não vai bloquear o perfil. Se você fizer alguma cagada, como você falou aqui em cima, aí pode ser que aconteça. Tem como vender produtos de outras pessoas? Tem sim, Fábio. Se você tiver afiliação de algum outro produto, você queira vender aquele produto, você pode sim, tranquilamente, tá? Eu não garanto que os resultados serão iguais aos meus, mas você pode sim, tranquilamente. Matheus, hoje vamos ficar só nas dúvidas? Sim, Danilo, eu não sei se você entrou agora, nos primeiros 10 minutos das lives, eu só fiz o processo de curtida, comentário e compartilhamento no perfil do Facebook. Hoje não tem nenhum conteúdo, nenhum tema, o único tema hoje é tirar dúvidas. Então, eu vou reservar um tempinho aqui, talvez até as nove, para tirar as dúvidas da galera. Se você quiser esperar e você quer assistir somente o conteúdo, você pode assistir na segunda que vem, segunda-feira, oito horas, na semana que vem, eu vou ensinar a criar as BMs ilimitadas, tá? E aí já começa o processo prático mais forte, isso aí vocês não podem perder de forma alguma, porque quem perder a live vai ficar de fora do game, mas a aula de hoje, a nossa live aqui, é mais bate-papo, tira dúvidas, tá bom? De onde modela os concorrentes para lançar seus encapsulados? Na verdade, Douglas, todos os meus encapsulados, desde o Magnífico que parece que foi o primeiro, foi conversando com pessoas do mercado, tá? Mas eu não gosto de pegar produtos do mercado e modelar. Principalmente, como hoje, eu tenho um processo de ter a empresa onde eu forneço encapsulados, eu não gosto muito de lançar encapsulados como as pessoas têm no mercado, porque as pessoas acabam me enxergando como concorrente, ao invés delas me enxergarem como um parceiro de negócio. E o meu objetivo com a Caps Digital é ser parceiro de negócio das pessoas, tá? Então, a partir de agora, até uma novidade que eu falei no curso que eu vou soltar em breve, na verdade, espera mais um pouquinho, em breve eu vou lançar essa novidade aí para todo mundo, tá? Matheus, eu vi que hoje tiraram algumas aulas do seu curso, tem previsão para as aulas novas? Lucas, é o seguinte, na verdade, nós não tiramos as aulas, não, o que acontece? Nós estamos reformulando o curso, agora, assim que a pessoa entra, ela tem acesso à introdução do marketing digital, ela tem que assistir todas essas aulas de boas-vindas, assim que ela termina um módulo, libera outro, no caso, quem termina o módulo de introdução ao marketing digital, libera o treinamento, zero, 10k, as lives, como viver de tráfego pago, como vender pelo WhatsApp, como vender pelo Manichat, e só. Quando a pessoa termina o módulo de tráfego, libera como vender no Google, como converter boletos, como fazer parceria com influência, contabilidade, e afiliado profissional. A gente fez o modelo seguinte, onde para ter acesso ao módulo, você precisa terminar o anterior. Lembrando que todos esses módulos, eu coloquei em breve, porque eu estou gravando eles, para ficar um curso bem completo, onde eu ensino tudo o que você precisa para você ganhar dinheiro na internet. E quando eu digo tudo o que você precisa para você ganhar dinheiro, é, eu vou ensinar todas as maneiras de ganhar dinheiro com marketing digital. Por exemplo, vender pelo WhatsApp, vender com e-mail marketing, fazer disparo de SMS, tráfego pago e tudo mais. Na próxima aula, devemos estar com esse processo de aquecimento pronto, seguindo o cronograma, certo? Certíssimo, Gil. O que acontece é o seguinte, se vocês não conseguirem, se vocês forem fazer o passo a passo comigo, quando chegar na próxima aula, que vai ser segunda-feira, vocês vão tomar bloqueio. Então, é importante vocês me acompanharem aqui, tá bom? Você saiu da FMP? Sim, Washington. Eu vendi a minha parte do grupo MFP para um dos sócios. Espera aí que o chat desceu. Boa noite, Matheus. Estou muito confiante nesse treinamento. Vou aplicar tudo o que você passa aqui para a gente. Vou insistir até dar certo, não vou desistir. Isso aí, Marquinhos, estamos juntos. Esse mês, eu estou com vários parceiros nossos ganhando mil, dois mil, 3 mil reais por dia porque eles insistiram e agora eles estão nadando de braçada, viu? A Caps Digital será a empresa de produção de encapsulados? Isso aí, me responde, por favor, Matheus, o Hyaluronic está vendendo muito bem. Por que vai fazer com outros produtos? É segredo, segredo. Vamos com calma aí que vocês vão me entender, tá? Podem ficar tranquilos que tudo que a gente faz é muito bem pensado, a gente fica o dia todo planejando todas as estratégias, tá? Vocês podem ficar tranquilos que a decisão que nós tivemos aqui vai ser as melhores decisões para vocês também, tá? E isso eu falo para quem quiser me acompanhar, inclusive na parte dos produtos. Matheus, hoje você usa mais de uma BM em cada perfil? Não, eu gosto de deixar uma BM por perfil, porque se bloquear a BM pode acontecer de bloquear o perfil. E se bloquear o perfil, é ruim de você perder uma outra BM que você estaria usando ela, tá? Então eu gosto de ter o processo bem separado. Eu faço a mesma coisa com páginas, com pixels e tudo mais. Como assim com páginas, Matheus? Vamos supor que eu estou usando dois perfis e duas BMs para anunciar. Eu uso também duas páginas para anunciar, porque se eventualmente uma tomar bloqueio, a outra continua anunciando, tá? Dentro do mercado digital, a gente tem que trabalhar com contingência, então é muito importante a gente separar isso. E Matheus, por que pixel? Porque eu faço também contingência de pixel. Sempre quando eu crio pixel novo, eu crio mais de um e eu coloco os dois simultaneamente no checkout do produto, ou seja, todas as marcações que um tem, o outro tem também. Se eventualmente eu perder um pixel, eu tenho outro. Quanto tempo demora para o pixel otimizar? Gustavo, o pixel começa a ficar bom a partir de mil eventos de compra ali, tá bom? Olá, mostra novamente como verificar o perfil? Agora, você vai abrir ali o Google Chrome, desculpa, abrir o Chrome no caso e no perfil que você vai verificar e vai abrir ali o Facebook. Abrindo o Facebook, você vai vir aqui, olha, na setinha, vai clicar em configurações e privacidade, vai clicar em configurações e lá embaixo vai ter assim, aqui em configurações e no geral, aqui embaixo, confirmação de identidade. Você vai clicar em ver, o Facebook vai pedir a senha, o que é uma é uma informação de segurança e aqui vai ter a opção de verificar a identidade, tá vendo? Iniciar a confirmação de identidade. Como a minha já está verificada, não aparece o botão, mas é só você ir lá e fazer o processo de verificação. Lembrando que você tem que fazer o processo de aquecimento de no mínimo sete dias, senão quando você for verificar o perfil, você vai tomar bloqueio. Quantos BMs bloqueados eu posso jogar para o mesmo perfil? Marcelo, na verdade, não é que você joga a BM bloqueada no perfil. Antes da BM ser bloqueada, você compartilha ela com o perfil lixo e quando ela bloqueia, você remove ela do perfil que você está usando para anunciar, tá bom? Como conseguir ativar o compartilhamento de pixel em perfil que não quero anunciar, só quero usar ele para criar pixel. Aí, Lucas, você precisa ter um perfil verificado, um perfil do Facebook com identidade verificada e uma BM ilimitada, tá? Eu vou ensinar a criar a BM limitada na segunda-feira da semana que vem, que é a nossa próxima aula, às oito horas, e você vai conseguir compartilhar e receber pixel tranquilamente. Matheus, no caso, eu preciso apagar o pixel, o que eu faço? No caso do Marco que ele criou o pixel lá. Não, você pode deixar ele, você só vai criar um novo, não tem problema você ter mais de um pixel, não. Matheus, todos os perfils têm que ser necessariamente verificados ou só o de criação de BM? Todos, Tiago, o de criação de BM, o de backup e o de anunciar. Como no meu caso aqui, olha, eu criei os perfis todos essenciais, eu criei um de pixel, um de backup de pixel, um para anunciar e dois que vão ser criadores de BM para mandar a BM para o meu anunciante, todos os perfis eu preciso que sejam verificados. Os dois de backup do pixel, o que eu vou anunciar e os dois de BM, tá bom? Então, é importante ter no mínimo cinco perfis verificados aqui. Matheus, manda para nós a planilha de aquecimento de perfil. Pessoal, vocês querem a planilha de aquecimento de perfil? Deixa eu pedir aqui o rapazinho. Tem aqui um gestor de tráfego nosso. Gente, quem quer a planilha de aquecimento de perfil? Se vocês quiserem, eu já mando para vocês, viu? O Hialurone está disponível para a gente no curso Vender? Matheus, tem drive? Tem sim, Lívia. Pede o Matheus o suporte para ele te mandar, tá bom? Tirar dúvidas é um senhor conteúdo. Exatamente. É uma das aulas que a gente mais consegue aproveitar, tá bom? Não estou conseguindo entrar no contato das BMs. Eu vou deixar o número dele aqui novamente. quem precisar de comprar as BMs ou os perfis verificados pode entrar em contato com ele aí, tá bom? Além dos anúncios, também teremos gastos com hospedagem e domínio? Sim, vocês podem ter... Deixa eu, peraí. vocês podem investir no site ou não, vai ser uma decisão de vocês. Eu vou criar a estrutura própria, tá? Vou comprar um domínio, registrar um domínio, contratar um plano de hospedagem, por aí vai. Por que o Face tem essa burocracia toda, mesmo dando dinheiro para eles? Boa pergunta, Marcelo, é o seguinte. A gente anuncia, a gente gera caixa para o Facebook. O que ele tem essa burocracia toda? O Facebook não é que ele é muito burocrático, só tem uma coisa que deixa o Facebook burocrático. E essa coisa se chama bloqueios. Por conta dos bloqueios que podem ocorrer, o Facebook, ele acaba sendo complicado. A gente tem que fazer processo de aquecimento para não tomar bloqueio, a gente faz contingência para não tomar bloqueio, verifica perfil para não tomar bloqueio e por aí vai. A pergunta é, por que o Facebook bloqueia? É porque é o seguinte, o Facebook, ele é uma empresa e essa empresa é feita de pessoas. E como que isso funciona na prática? Como o Facebook, ele precisa de pessoas sempre utilizando as plataformas dele, sendo Facebook, WhatsApp e o Instagram, ele não pode permitir dentro das plataformas nada que afaste as pessoas. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está anunciando um produto adulto, vou colocar um exemplo, um estimulante sexual, e ela coloca lá uma foto ou uma imagem de um órgão sexual masculino, por exemplo, e ela anuncia isso no Facebook, o Facebook vai bloquear esse anúncio, porque foge das políticas do Facebook. Ah, mas eu quero vender. Agora, imagina só, você é um pai de família, tá? A sua filha vai e pega seu telefone ali de brincadeira, ela está jogando um joguinho, ela pegou seu telefone, tá? E aí, ela vai e entra lá no Instagram, e ela começa a ver os stories ali, ou navegar no feed, e aparece um anúncio desse para a sua filha. Imagina a sua filha tendo acesso a um anúncio desse. É chato, não é? Para evitar esse tipo de coisa, o Facebook bloqueia os anúncios, e tudo parte deste pressuposto. E por conta disso, a cadeia de anúncio foi, a cadeia de bloqueio foi aumentando, de atividade incomum, e por aí vai. Matheus, por que que eu tenho que, eu só posso verificar o perfil do Facebook lá no dia 7? Vou dar um exemplo. O que que acontece? Imagina se a gente verificasse o perfil no dia 1, enviasse o documento lá, e o Facebook aprovasse. Todo mundo sabe que o Brasil é um país um pouco complicado, que acontece às vezes alguns golpes, que acontece às vezes das pessoas passarem a perna uma nas outras. Imagina que aconteceu aqui que o meu perfil, tá? O meu perfil foi hackeado, um cara trocou o nome, senha, e verificou o perfil, verificou a identidade. Como que eu vou provar para o Facebook que eu fui hackeado? Se a identidade foi verificada e tudo mais. Eu perco o meu perfil. Então, por segurança, o Facebook só permite verificar a identidade a partir do dia 7, porque do dia 1 ao dia 6 é atividade em comum. Você pegar uma conta do Facebook, entrar ela num novo dispositivo, ter um novo dispositivo cadastrado, que nunca teve acesso àquele perfil, e você trocar a senha, trocar o e-mail, ou colocar a autenticação de dois fatores, ou colocar o documento, o Facebook bloqueia isso aí, tá bom? Eu só dei aqui alguns exemplos para você entender por que o Facebook bloqueia. Não é que ele é burocrático, ele é uma plataforma segura que ele preza pelos usuários dele. A fabricação de encapsulados é aqui em GV mesmo? Sim, Fábio, a empresa vai ser aí, tá bom? Essas aulas vão ficar dentro do seu curso? Vão sim, Cravo. Elas, inclusive, já estão aqui, ó. Para a galera do curso, vai estar aqui o treinamento de 0 a 10K, eu vou até adicionar aqui um novo conteúdo, que é a aula de número 3, deixa eu ver se eu acho ela aqui, aula de hoje atualizando, vou salvar, acabei de colocar ela aqui no curso, tá? Aula de inauguração, aula 2, e a aula número 3, que é a aula de hoje. Quem concluiu a introdução ao marketing digital já recebe o acesso do treinamento do 0 ao 10K automaticamente. Matheus, o Manichet, ele é gratuito? Sim, ele é gratuito e você pode usar de forma gratuita. Tem algumas funções que são pagas, que eu acho que compensa pagar porque o investimento retorna para você, mas você pode usar de maneira gratuita. Qual o valor do seu curso? O meu curso, André, ele custa 297, tá? E é uma forma da gente ensinar as pessoas a venderem, tá? E a gente ensina as pessoas dando suporte ali, tá bom? Eu posso dividir as vendas entre encapsulados e emagrecedores? Pode sim, Rony, fica à vontade. Esse seu curso você vai vender no final? Não, Vanessa? A maioria, 99% das pessoas que estão aqui já compraram o meu curso, tá bom? A gente só está fazendo um trabalho aqui de como eu posso dizer, de uma aula mesmo, tá? Mas o meu objetivo não é vender não, para ficar tranquilo. Eu não vou vender nada nesse treinamento. Pode só falar um pouco sobre o remarketing de quem entrou na página? Que tipo de criativo para comunicar? Pixel com o objetivo de inicialização de compra já rodaria bem? Sim. Remarketing é o seguinte, mano, Remarketing eu gosto de fazer principalmente para a galera que foi lá no checkout, que teve initiate checkout. Eu gosto de ter uma comunicação bem tranquila com essa pessoa. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui no meu celular de um anúncio que eu tenho. Só um minuto. Deixa eu pegar um anúncio aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho esse anúncio. Eu tenho um print dele aqui e é um anúncio bem top de se usar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Anchei. Compartilhar com vocês um exemplo de remarketing. aqui no caso era um produto leap for slim e esse anúncio aqui é um anúncio de remarketing. Eu peguei todas as pessoas que foram até o checkout do produto. Checkout é quando a pessoa vai comprar ela na parte de pagamento onde ela coloca os dados dela para efetuar a compra e por acaso ela não comprou. Ela desistiu ela achou caro enfim. Aí a gente faz um anúncio para essas pessoas para não perder venda e a gente filtra lá no pixel as pessoas que não compraram mas que foram até o checkout e a gente faz um anúncio desse para elas. e esse anúncio aqui foi um anúncio muito lucrativo tá esse anúncio aqui ele tem uma copy muito boa olha só parabéns acabou de ganhar um batom emagrecedor vamos te ajudar a conquistar o corpo dos sonhos tem a imagem compre um leve dois ou seja passando valor e tudo mais e lá embaixo tem uma copy fortíssima né que é a headline garanta seu batom emagrecedor grátis como se a pessoa estivesse ganhando um brinde que de fato ela ganhou mas ela vai ter que pagar por isso esse é um tipo de remarketing altamente lucrativo e altamente persuasivo tanto na copy quanto na imagem quanto na headline qual a estrutura dos cinco perfis quanto anunciante quanto matriz quanto backup é o seguinte uma matriz de pixel uma backup de pixel uma anunciante e duas doadores onde cria as bms e compartilha para anunciante vender Matheus qual nicho você tem preferência para trabalhar eu gosto de trabalhar com nicho de beleza feminina tá mulher muito de boa de vender é ótimo de trabalhar tá sempre tendo demanda sempre indica para as amigas é um nicho muito tranquilo e muito lucrativo também tráfego para o whatsapp mais listas de transmissão converte bem cara não é o que você faz é mais a copy tá bom o número que você passou outro não tem o whatsapp como entrou em contato tem sim mano é esse número aqui ó que tá aqui embaixo ele é o whatsapp sim tá bom Matheus eu trabalho em média quantas horas por dia mano eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir velho todos os dias porque eu trabalho muito pelo celular então eu sempre é mais ou menos de nove da manhã até umas dez da noite eu fico no computador trabalhando mas eu acordo eu pego o celular já começo a resolver coisa do trabalho eu já mando os pedidos pro pessoal da logística eu já resolvo algumas coisinhas ali no whatsapp aí eu levanto tomo café e tal eu li o computador fico o dia inteiro trabalhando no computador e eu às vezes tenho os meus lazeres também eu sempre entro no site do globo.com eu vejo o que tá acontecendo no mundo no site do eu gosto muito do news.google.com e tudo mais mas eu fico o dia todo no computador trabalhando tá porque eu gosto do meu trabalho eu gosto disso então eu fico o dia inteiro aqui e aí até o momento que eu vou dormir cara enquanto eu tiver com energia ali eu vou trabalhando resolvendo coisas do trabalho e tudo mais e durmo começa um dia novo mas eu tenho uma pergunta de funil quando o produto tem order bump e upsell eu como afiliado terei comissão em todos os produtos você vai ter um funil assim como configurar isso isso aí é mais uma pegada de produtor order bump pessoal pra quem não sabe é quando a pessoa tá lá no checkout ela vai comprar o produto deixa eu mostrar aqui pra vocês a gente até tem um produto com order bump que é o Magnifique Paris deixa eu dar um exemplo order bump é o seguinte vou pegar aqui por exemplo o Magnifique Paris olha só order bump é isso aqui a pessoa foi no checkout e tal ela tá aqui efetuando a compra e aqui na hora dela comprar antes dela comprar ela recebe uma oferta dois potes adicionais 97 reais conquiste o cabelo dos seus sonhos aproveitando nossa promoção exclusiva pra você leve mais dois potes por apenas 97 reais atenção nossa promoção é limitada e estará disponível somente nesse momento caso não queira adicionar ela ao carrinho você não terá acesso a ela novamente isso aqui é um order bump a gente vende mais pra uma cliente que vai comprar e peraí o outro funil que você falou eu não lembro e upsell upsell tem uma modalidade de upsell one click por exemplo deixa eu pegar um upsell one click aqui enfim mas é quando a pessoa compra ela vai na página de obrigado ela tem como comprar mais eu tenho produtos com funil assim mas ultimamente eu tenho deixado eu tenho usado muito televendas da Abrae porque ele tem convertido bastante ao invés de fazer um upsell eu deixo o call center montar na cliente e fazer a venda Matheus tem uma dúvida cabulosa sobre pixel conjunto todo mundo fala sobre a otimização do pixel mas na central do anúncio diz que o que otimiza é o conjunto o que você acha eu acho Rafael que existem duas coisas e elas são diferentes o pixel ele não ocorre uma otimização de por exemplo 50 vendas em 7 dias mas ele fica inteligente quanto mais eventos o seu pixel tiver quanto mais informações ele tiver mais inteligente ele fica e com isso ele fica otimizado um pixel do zero e um pixel com vários eventos o pixel com vários eventos ele é um pixel otimizado ou seja ele é um pixel bom mas o pixel otimizado não quer dizer que você vai ganhar dinheiro porque existe a otimização do conjunto o que é um conjunto otimizado é quando no intervalo de 7 dias você realiza 50 vendas dentro daquele conjunto e isso aí faz com que você tenha um conjunto otimizado os dois são muito importantes mas os dois tem esses lados diferentes entendi Matheus é possível compartilhar mais de uma BM com o mesmo perfil pode sim se não me engano até 20 ok o pessoal falou que quer a planilha deixa eu ver se eu peguei a planilha aqui deixa eu ver aqui pedindo um gestor de tráfego para passar a planilha eu passo para vocês qual a função do perfil backup de pixel é que se o perfil matriz de pixel tomar bloqueio você tem um outro precisa mensurar os eventos do pixel backup antes de começar a usar ele sim você tem que fazer sempre a mensuração dos eventos agregados o pessoal está querendo bastante aqui a planilha esperando deixa eu mandar essa de Gabriel de novo aqui ele já me manda aqui Matheus você não troca e-mails e senha dos seus perfis não temos que criar um e-mail para logar no Chrome e entregar o Facebook eu não troco Elcio porque eu já compro trocado tá bom deixa eu dar uma adiantada aqui que eu estou bem atrasado aqui nas perguntas essa contingência é diferente do curso não né não é a mesma tá que eu sempre trabalhei nas lives Matheus você usa domínio genérico ou específico específico Maciel e eu acho que eu sou um dos caras que mais tem domínio no Brasil tem domínio para tudo tudo que eu tenho ideia de produto eu vou lá e registro domínio para ser meu Gabriel tá mexendo na planinha aqui para mandar para nós e eu já passo para vocês gente é só para mim que está travando pessoal está travando para vocês ou está de boa me contem está dando para me entender está travando eu só vi agora a mensagem como entro no grupo de WhatsApp já sou aluno é só mandar mensagem para o Matheus o suporte para ele te adicionar tá bom vende muito esse batom eu também na primeira campanha de conversão qual é o melhor evento para configurar compra clique no link visualização da página de destino finalização de compra em sequência cara compra edit checkout visualização da página de destino eu verifiquei o perfil antes dos sete dias tomei bloqueio mas consegui desbloquear respeito o cronograma ou como conseguir reativar o perfil posso criar BM eu se eu fosse você eu respeitaria o cronograma tá bom Matheus vamos ter um módulo no curso com a parte contábil abertura de empresa emissão de nota fiscal eletrônica impostos claro é o último módulo do curso aqui aliás penúltimo contabilidade mercado digital eu inclusive vou trazer o Marcelo Reis para fazer uma cal com a gente aqui falando sobre contabilidade do mercado digital já no nosso treinamento aqui do 010k mas no curso vai ter também tá bom galera pode acreditar o Matheus não esconde nada só as vezes demora uma semana com as ideias dele quando volta vem ideia que eu nunca tinha visto até ele dar força para ser produtor só tenho a agradecer tamo junto mano força para você ser produtor você tem demais eu estou sempre à disposição aqui Leonilson figuraça pessoal comentando que está de boa a cal tá gente se dá uma travadinha vocês me falam por favor só para eu ficar por dentro Matheus estou sem dinheiro para começar estou pensando em vender minha moto do que você acha mano se eu fosse você eu não venderia sua moto não eu sou contra vender qualquer bem para você arriscar em alguma coisa você vender o seu bem para você empreender eu até apoio e concordo com isso por exemplo hoje se a minha empresa começar a ir mal se ela começar a quebrar eu me quebro todinho eu vendo todos os meus carros eu coloco meu estilo meu custo de vida você lá no chão e eu mantenho a minha empresa bem aí eu vendo tudo e mantenho a minha empresa como você ainda não está vendendo eu não recomendo você vender sua moto porque pode ser que você venda sua moto e que você perca toda a grana e você fique quebrado se eu fosse você eu iria trabalhar ou prestar algum serviço tá para você ganhar uma grana levantaria uma grana e começava a vender essa seria a minha sugestão tá bom várias pessoas chegam para mim querendo me vender carro trocar carro em produto fazer um tanto de coisa eu não faço velho porque eu não eu acho arriscado fazer esse tipo de coisa arriscar assim para empreender a não ser que seja de luxo ah eu tenho três carros aqui vou vender um para empreender não beleza agora se é a única moto o único carro e tudo mais aí eu já sou contra tá bom só deixando a minha opinião aqui para todos vocês uma boa sugestão aproveita a moto para fazer entregas mano isso aí você pode utilizar a sua moto tentar fazer umas entregas e aí você junta uma grana e começa a anunciar Matheus estou fazendo venda quando vou analisar as campanhas quando seleciono a idade o Face não mostra em qual idade aconteceu os eventos se fiz alguma coisa errada é normal por causa do IOS ele demora até 72 horas se eu não me engano para passar algumas informações mas pode acontecer de aumentar tá bom mas deixa eu dar uma olhada aqui nos meus anúncios deixa eu abrir aqui até mostrar para vocês vai vou abrir aqui o meu está mostrando idade tranquilo tá compartilhar aqui só para vocês verem o meu está mostrando idade os custos tudo certinho tá bom talvez em breve apareça aí para você para abrir um CNPJ eu vou precisar abrir uma conta jurídica sim você vai ter que ter uma conta jurídica para você sacar os fundos da sua empresa concordo com o Leonilson demora mas vem um trem top porque às vezes é muita coisa mas a gente sempre trabalha de forma para trazer o melhor para todo mundo Matheus então no caso perfis de conhecidos mesmo assim ainda tem que fazer troca de 100 e-mail não se for e-mail de conta está de conhecido está de boa o curso é vitalício sim o curso é vitalício tá vai ter aula no Zoom para todo mundo poder conversar vai sim Rafael talvez em breve a gente faça se vocês quiserem mas como o Zoom tem limite de 100 pessoas como está dando mais o ideal é a gente fazer por aqui então vamos lá pessoal dando aqui nove horas eu vou encerrar a nossa live de hoje deu para a gente trocar a ideia que 50 minutos vou estar encerrando a live aqui deu para a gente conversar bastante algumas perguntas eu não respondi porque eu achei que tinham outras semelhanças tá bom vou estar encerrando a nossa live aqui foi muito bom gente quem está gostando do treinamento vocês estão gostando das aulas até aqui lembrando que até agora está de boa a partir da semana que vem já começa o convidado especial já começa um conteúdo mais forte um conteúdo mais quente e aí eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais empolgados do que vocês já estão agora hein principalmente quando a gente começar a vender tá algumas pessoas comentaram aqui que estão gostando do treinamento isso me deixa muito feliz isso motiva a gente é eu vou estar encerrando aqui para a gente ir descansar né nove horas já amanhã sexta-feira vamos descansar aqui tá então lembrando que temos live segunda quarta e quinta tá como hoje é quinta é a nossa última live nessa semana segunda-feira da semana que vem temos uma nova live nossa próxima encontro segunda-feira da semana que vem então vou desejar uma boa noite para vocês que Deus abençoe a nossa noite que Deus abençoe nosso fim de semana nossa sexta-feira nosso fim de semana que seja um fim de semana muito abençoado vocês possam descansar descansa viu gente porque semana que vem já começa aí o conteúdo um pouco mais forte segunda-feira a gente começa firme e aguardo vocês segunda-feira às oito grande abraço pessoal que Deus abençoe a noite de vocês Deus abençoe nosso fim de semana e tamo junto um abraço tchau tchau